E o que é que temos não esta semana? Temos um convidado, cá está. Muito bem. Um convidado, fomos para o programa convidado. E quem é o convidado? É o Tiago Couto. Olá Tiago. Olá. É um prazer para mim, ou um gosto. Comecei a dizer prazer ou um gosto de estar aqui com vocês e espero que não falamos aqui muito. É, pois é. Ouvi dizer que o Tiago aqui é grande vedeta de Famalicão, que faz aqui umas as negras. Algumas. Algumas. Espero vir a fazer muitas mais. Acredito que sim. O pessoal gosta e espero vir a fazer muitas mais as negras. É, se calhar, deve-se me estar a lixar com o programa da câmera, mas... Para quem não te conhece, como é que podes descrever as duas pessoas e como é que elas falam? Para começar, o melhor mesmo é ir visitar o YouTube Tiago. Depois, para quem não me conhece, deve ser um... sei lá, um comediante. Um pequeno pioneiro na comédia. Como sim. Mas acho que é... estou a subir. Isto é como tudo editado. A vida é um degrau. Pós subindo, subindo e depois a vista é maravilhosa. E é assim que eu me sinto, não é? Questões filosóficas de ser levantadas. Não é? Ahn... Pelo menos degraus, há quantos degraus é que já assististe agora? Olha bem, 152 degraus. Desequivado a 152 vídeos. Pois é, o... aqui o caro Tiago é um realizador de vídeos de YouTube. É verdade. Ele faz as negras e filma. E dá a possibilidade ao pessoal que não assistiu ao vídeo de assistir mais tarde. Ah, mas sabes que isto está tudo incrível. Isto está tudo mentindo. Falta de ser de alguma maneira. Não é só haver telenovels e não sei quem sei que mais. Está convém ver um pequeno vídeo ou outro que assim pode levantar a autoestima, não é? Consideras que os teus vídeos são uma espécie de snacks para... snacks do entretenimento. Além do pessoal, comem-te sempre a mesma coisa, mas nas intralinhas vai comendo assim uns snacks. É assim, altamente eu não estou com um chocapique, depois me mando as paletas. Não, mas... Não me deixa ser cereais. O pessoal português pode comer à vontade, porque sabes o quê? Eu acho que uma das coisas que faz emagrecer muito, acho que é o féri. Eu vou explicar porque é que eu fero. Porque um dia desse fio se dá um bocado, e vi lá no féri a dizer assim, e eu rodo, e elimina até as coisas mais difíceis. Eu acho que o pessoal, o féri, não seria uma má ideia para... Fica já aqui o conselho. Para quem quiser emagrecer, ver uma colher de féri. Uma colher de féri, todos os dias, acho que... E foi um alicão novo, aquela chef de cozinha que ganha um programa qualquer, deve ter... Agora temos o Tiago, que também dá dicas de colinares de féri na comida. Acho que ele faz ali um arroz de féri, que é uma maravilha. E os teus vídeos? Como é que lembras-te fazer as vídeos? Assim, o meu primeiro vídeo lembrei-me de fazer por fazer. Eu até achei um apatete isso. Tanto que no primeiro vídeo nem falei tão pouco. No primeiro vídeo fiz de conta que estava numa favela, no Rio de Janeiro, fiz uma caçadeira. A caçadeira não me lembra porque tive que me ter duas pilhas. Tive que tirar uma máquina às pilhas para me tirar da pilha ali. Mas fazia o orulho a caçadeira? A caçadeira fazia o orulho. Basicamente me falei, fiz aquele vídeo há três anos atrás, em janeiro, fiz aquele vídeo. Os meus amigos gostaram do vídeo. Na altura nem existia o Facebook, era mais wi-fi. O pessoal partilhava no wi-fi, não sei quem, não sei como é. Aí eu gostei, gostei da opinião dos meus colegas e das visitas também. E comecei sempre a fazer mais um vídeo. E sempre mais um vídeo. Também tinha disponibilidade para fazer. E era um meio de entretenimento. Comecei a sentir-me, entre aspas, acarinhado pelas pessoas. E hoje em dia tenho 152 vídeos. E espero vir a ter muito mais. E acho que estou a ter o mérito que mereço. Já recebi dois prémios no YouTube. Já é muito bom. Já é muito bom. Vamos chegar aos 200. Não este ano, porque estamos cá em Outubro. Porque é como ele disse que era no Google, não é? É, foi. Estou enganado. Estou enganado. Estou aqui a pesquisar no Google. Escrevi aqui. Tiago Couto. E a primeira página que aparece é o teu blog. É uma página amarela. Tem tipo uma caravana. Sim. Aparecem as páginas amarelas. Aparecem as outras. Depois tenho o Facebook do Tiago Couto. E a seguir tenho... Isso é bom. Economia Monetária das Finanças. Estou lá a adicionar que eu não me importo. Estariam à vontade. Mas tu és um homem solteiro? Sou um homem solteiro. Mais precisamente. Mais precisamente. Mas é que eu... Não vi as solteiras. Podem ensinar o Tiago Couto. É que eu vi aqui um vídeo no teu YouTube. Quase nu. Não sei se é que estás a falar. Não, não, não. Estou a tomar banho. Estou a falar aqui de um vídeo que é uma declaração romântica. O que é que tens a pensar sobre isto? É assim. Muito sinceramente. Não posso falar muito nisso. Porque eu tenho 5 declarações românticas. Todas diferentes. Ou pessoas a dizer. Não. Isto aqui é um vídeo a usar. E eu... Ah pá. Não é nada. Isto é um vídeo mesmo uma declaração a sério. O que é que tu dizes? Eu acho que é uma declaração... Uma declaração a sério. À minha maneira. Não é? Ou qualquer maneira. À minha maneira. Foi uma pequena declaração. Mas quanto mais nu seja. Fica sempre uma... Uma amizade. De qualquer modo. E... Um dos vídeos já sempre uma... Uma amizade. Não é? Claro. Isto é bonito se deu a amizade. Mas também é bom este... Teres o... Teres o teu passado... Teres o teu passado gravado no... Também. Também. Eu olho para os vídeos atrás. E diz... Ih pá. Eu estava gordo com sei lá. Agora... Não é? Mas o YouTube está a funcionar como o teu diário? Pessoal? Se calhar... Não um diário. Mas... Mensal sim. Um diário mensal? Um diário. Um diário mensal. É um... É um mensal? É tipo um coqueceiro. Um coqueceiro. Uma mistura de diário com mensal. Exato. É uma diária por mês. Acho que deve dar uma vista boa. Imagina aquela viajetória. Não é? É. E na pior tem zero quilómetros. É uma coisa única. Hoje em dia. Não é? Era desta alguma namorada a custa de 70 anos? É tal coisa que nos digo saber. Eu comecei a custar de apontasado. Agora, se me disseste se eu já arranhei alguma namorada à custa daquilo que eu faço... Sim, claro. Eu acho que qualquer mulher gosta um bocadinho de um bocado sentido de humor, não é? Claro. E eu também utilizo um bocado de humor para me chegar mais perto delas. Não tenho qualquer problema de chegar... É a tua maneira principal é a emoção de humor. É. Mesmo que a mesma pessoa fique assim um bocado escandalizada, ao cabo ela vai perceber que... não é? Porque eu estou ali a fazer um bocado de humor e posso me preocupar. Só faço sempre por... Faz sempre aquela desculpa. Ah, mas está aí a brincar. Mas pronto. Mas eu já tenho uma mulher da minha vida que é giro, não é? Exato. Essa pelo menos não fala, não me chapeia. É. É que está sempre pronta para... É que é de não saber que vinhares, não é? É. É. Se ela sair a perna, isto também não tem muito jeito. Não tenho. Acho que não tem muito. Ela gosta é de mirata. Estou ali a olhar para mim que ela tinha... É. Isso é de uma cadeca. Quando eu quiser que eu ouça que ela saia, só dá-me um clica. Ela vai ela separar pela janela fora. É. Espetacular. Eu conheço pessoas que dizem que as mulheres deviam de ser tipo de comando. Muitas mais altas, mais baixas, mudavas, desligavas, ligavas... Um bocadinho. Vamos ver qual é a parte que elas têm sobre nós. É assim, eu tenho a opinião que as mulheres é tipo como a vodka. No início é tudo muito bom, mas depois dá uma dor de cabeça. É tremenda. Agora eu não sei o que é que elas acham sobre nós. Também se calhar elas devem achar que nós somos com um CD. Por causa de uma música boa temos que pôr o conteúdo todo. Neste caso, não é? Não. Isso é verdade. Isso é verdade. Às vezes por causa de uma bocadinha de uma música, compras a CD, ouves uma música e o resto não bagunstouro. Aí depois ficas um bocado arrependido. Não tem que comprar a CD. Se calhar elas devem achar o mesmo mesmo. Alhar até de mim. Alhar até de mim. Alhar até de mim. Vamos lá. Normalmente eu acho que, pelo menos com a experiência que tenho, que não é muito, e com as pessoas que conhecem, acho que as mulheres admiram muito uma pessoa com sentido de humor. Portanto, eu acho que tu estejas safado. É um problema. É um problema. É um problema. É um problema. Mas também se eu sou um papo só e depois assim não ajuda muito. Não. Isso às vezes não quer dizer nada. Às vezes não quer dizer nada. Estamos aqui com o Tiago. Continuamos aqui com o Tiago. Continuamos aqui com o Tiago. Que é um hambúrguer só para eles. Só para eles. Isso é um hambúrguer que chama-se Chi Chi Wow. É isso que come o pau. Como é que agora te sigam esse conselho desse novo hambúrguer? Com oi, eu estou com o Tiago. Mas chegou o pau. E é que sim. Caraca, quando quiseres ter mais informações sobre o múrguer. Qual foi o se possível? Foi o Face, não é? O Face é o que viu. Ele agradece. Para ganhar o ir naquela aula de lá de quem gosta. Olha que se múrguer só esse almoço daqueles calhares, ainda é. Ainda é, é mais bem comigo. E na faltava muito mais. Na faltava muito cheia, mas... Em vez estar até às duas ou até às quatro, ficava até às sete. Até amanhã. Até amanhã, isso é muito forte.